Aqui em São Bento, a obrigatoriedade do uso de acessório de proteção contra o corona começou a valer na quarta-feira passada, mas agora passa a ser cobrado o valor de R$ 136 para todos que descumprirem o decreto. Vamos ver ali. A medida foi tomada após reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19. O aumento do número de casos de contaminação e as seis mortes registradas no município contribuíram para a decisão. Considerando que durante esse tempo de pandemia, desde março, principalmente para cá, houve um relaxamento, talvez um mês para cá, algumas semanas para cá, as pessoas já não estavam mais cumprindo com essa medida sanitária, então nós lutamos em determinar como obrigatoriedade o funcionamento. O decreto não exige um modelo de máscara específico, mas é necessário o uso adequado do acessório. De acordo com a Prefeitura, existe exceção para algumas pessoas. E como a lei federal trata a exceção, o nosso decreto também reproduziu esse artigo, que seria a questão das pessoas que têm transtorno, alguma espécie de transtorno do espectro autista, alguma deficiência intelectual, deficiências sensorais, ou algumas deficiências que impeçam, de fato, a utilização do uso da máscara. A fiscalização será realizada por sete funcionários da Prefeitura e conta com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros Militares. Quem desrespeitar a medida, será multado no valor de R$ 136,00. São Bento do Sul tem aproximadamente 86 mil habitantes. O município possui um hospital com 10 leitos de UTI. Atualmente, todos estão ocupados. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde do município, mais de 250 pessoas testaram positivo para o coronavírus. 69 estão em isolamento. Seis já morreram desde o início da pandemia. É uma medida coletiva, ele não está afrontando uma lei, ele não está afrontando um decreto. A pessoa está expondo as outras pessoas, seja por sua família, porque a gente está lidando com uma coisa que a gente não conhece.